E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matosidade, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô de volta aqui com a Lenda dos Campeões, essa série que vocês me pedem pra trazer demais. E bom, hoje eu tô aqui com um convidado especial que recentemente atingiu a marca de 2 milhões de inscritos. Ola! Deixa aí a salva de palmas aí pro nosso querido Spock. Fala aí, Spock. Bom, mano, muito obrigado, obrigado, obrigado. Mano, foi emoção, viu? Quase chorei nesse dia. Spock chorou, galera, Spock chorou. Vai. E bom, galera, o episódio de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Vocês podem ver que eu tô com um Kakuna aqui, nível 9. Da onde eu tirei esse Kakuna? Eu gravei um vídeo com o Teixudão, Excelência Gamer, vocês podem olhar lá no canal dele, que eu peguei um Kakuna que, na verdade, ele não evoluiu. Ele bugou o level dele, então eu deixei aquele Kakuna pra ele e capturei esse aqui pra mim, pra gente evoluir nesse episódio. O objetivo de hoje é upar todos os meus Pokémons que estão nível abaixo de 20 até o nível 20 e fazer a Mechanical Envy, porque tá um saco fazer Pokébola, velho. Mano, é assim, fazer Pokébola, você sabe que eu tô usando uma forma muito rápida, prática e fácil, né? Sim. Eu te indico fazer também. Bom, galera, eu vou entrar aqui na casa do Spock, se você me permite. Já abriu a porta agora? Então vamos entrar aqui, rapidinho aqui, ó, entrar aqui na plantação do Spock. Ó, ele fez essa máquina aqui que é a Mechanical Envy, você pode ver que ela é tipo aquela Envy normal, só que sem o martelo, ela fica batendo aqui e ele fez o seguinte, ele usou aqui os funis e os baús pra fazer um sistema automático, ele só coloca aqui os leads da Pokébola aqui e ela martela e joga aqui embaixo as Pokébolas prontas já, entendeu? Aí você só joga na Crafting Table e faz ela acertar, não é isso aí? É isso aí, você quer mostrar? Vamos mostrar como é que faz? Você tem carvão aí? Pera aí, deixa eu ver aqui onde tem carvão. Tem carvão aqui embaixo? Não, 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 a gente usa lava aqui, né? Vamos lá, Paul. Ah, entendi. Carosteta. Ó, galera, é o seguinte, vocês podem ver na animação aqui, ó, que ela vai lá, ela martela a Pokébola e ela já desce reto aqui, ó. A partir do momento que ela entra aqui, ela já sai pelo funil e entra no baú. Aí você só joga ela aqui na Crafting Table e grafita, é muito mais fácil ficar com essa porcaria aqui e ficar batendo assim infinito. Você ainda tá usando o martelinho, velho. Pô, eu tô, mano, eu tô meio triste, mano. Tá curtindo minha decoração aqui? Pô, tá ficando sensacional, Spock. Ficando muito louco. Pô, o Pokémon é um cara que sabe construir demais. Pena que... não, sabe o que é engraçado? O pessoal olha a minha casa por fora. O que é isso? Casinha mó humilde, né? Casinha mó humilde aqui. Aí o negócio começa a descer, tá ligado? Esse negócio começa a entrar pra dentro, é tudo no porão a casa do Spock, galera. Mano, minha casa é tipo, sou tipo o Diglett, mano. E galera, é o seguinte, vocês acham que eu vou upar esses Pokémon aqui de forma, batalhando com, tipo, um exemplo, essa Miltank aqui? Não. Eu trouxe um convidado aqui pra fazer isso comigo, a gente vai batalhar... Ó, ele capturou a Miltank, cara. Eu quero fazer a saga da Vaquinha. Volta. Errou! Errou, mano. Errou! Que maquinha brava, mano. Sai que é minha. Eu acho que foi eu que peguei aqui, hein. Será que eu vou pegar? Eu não peguei. Tenta pegar ela aí, pode pegar, pode pegar. Tá me irritando, velho. Volta aqui. Você tá errando a Miltank, o Pokémon? Mano! Ai! Não! Se ela cair na lava, fodeu. Achei até uma Pokébola aqui embaixo. Ai, ai, eu caí na lava aqui. Ai, 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 ai. Vamos fazer o seguinte... Ah, você conseguiu acertar ela aí? Morreu! Faleceu. Tô triste, mano. Ô, louco. Spock mó violento, mano. O cara não perdoa, não. Então, agora... E olha o que sobrou dela, mano. Veio só o bife, tá ligado? Esgotou a carninha. Spock mó violento, mano. Sai de perto de mim, fodeu. Você tem aqui de um jeito mais fácil, né? Ah, você tem Charizard, você é mó desumilde. Ih, beleza. Consegui. Deu um trampinho pra subir, mas subiu. Cara mole, mano. O cara... Ó, você me respeita. Ó, vamos começar aqui, Spock. Vamos começar nosso sistema de batalhas, que eu não quero ficar muito tempo com esses Pokémon fracos aqui, não. Tá, tu quer batalhar onde? Ah, na tua casa, claro, né? O cara quer ganhar dele. Pô, eu chamo o convidado, eu não vou batalhar na casa dele. Oi? É igual? O quê? Ai, que a minha é menorzinha, velho. O tamanho disso. Não, tem uns Fluffy grandes. Você tem uns Fluffy aí pequenininho. Aqui, ó. Vê se... Vamos batalhar aqui? Quer ficar de qual lado? Eu vou ficar aqui, ó. Beleza, vamos ficar aqui desse lado aqui, ó. Tem um martelo aqui dropado. Ó, vamos começar leve? Vai, leve, leve. Ó, levinho. Ó. Vamos. Ó, Ratatá. Nível 9 ou nível 11? Vamos ver o que o meu Kakuna faz. Ó. Kakuna... Dá um Poison Sting aqui. Vai nem clicar, mano. Não vai dar nem graça. Peraí, eu vou trocar de Pokémon aqui. Eu preciso evoluir meu Kakuna aqui, pô. Ó. Jogar o mesmo nível aqui, ó. Jogar meu Butterfree. Mano, você vê uma borboletinha, velho. Uma borboletinha vai morrer pro ratinho. Você tá zoando a minha borboleta, rapaz? Caraca, mano. A borboleta tá braba, tio. Você tá zoando a minha borboleta, rapaz? A borboleta acabou comigo, tio. Pode jogar até o Charizard nessa borboleta aí. Não, tô brincando, Spock. O cara levou a sério. Tá ligado. Aqui, ó. Vamos ver. Mano. Aqui, pronto. Será que dá? Aí, ó. Ah, mano. Ele apelou, velho. Ele trouxe o Barbudão. Eu acho que eu não consigo peitar ainda. Do teu Lapras. Vamos ver. Eu acho que consegue, velho. Será? Não dá, não. Não peita, não. Swing, swing, swing. Caraca, mano. Não peita teu Lapras, não, mano. Teu Lapras tá forte. Vai, mano. Lança ataque de gelo. Eu não tenho. Gelinho. Eu tenho gelinho. Ice. Ice é gelo. Mas eu acho que não funciona pra mim. Não funciona, não, velho. Ó, tô derrubando aqui, hein, Spock. Tô só apoiando, mano. Toma. Nossa, tá usando uns Hyper Beam aí. Eu acho que eu vou perder, mano. O bom do Guiarados é que ele tem 76 de HP, né? Não, eu tenho... Quanto? 112. Ai, vai dar ruim. Tudou? Vai dar ruim. Eu troquei isso aí. O Guiarados foi dormir. Quando você colocou o meu Guiarados pra dormir. Nossa, eu tô na água aqui, mano. Nossa, Spock. Precisava apelar, mano. É que você é voador, né? Precisava apelar, Spock. Pra que isso? Pra quê? Nível 26, um Graveller, Spock. É que você me jogou dentro d'água, velho. Eu tô derretendo, tô triste. Meus ataques não tá dando efeito, mano. É, a borboleta do capeta. Ó, os matou. Já era, já era, já era. Um abraço. Não, não. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu recuso. Eu vou te levar numa jornada, viu? Eu vou te levar numa jornada. Vem com o pai, vem. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Caraca, isso que... Ah, tá. Que bola, mano. Que susto, mano. Spock assustou com o barulho. Vamos renascer os bichinhos ali, né? Malena! Vamos vir aqui na casa da Malena. Que até agora é só ela ter o healer. É triste, mano. Eu chego na casa da Malena lá. Pronto. Mas Spock trava quando entra aqui dentro. Travei, mano. Ó, vamos dar uma realada nos Pokémon aqui. Você já tá lá dentro? Eu já, cara. É que eu tenho acesso ao sistema de segurança da Malena, entendeu? Quando você vem pra cá, você trava, Spock? Me explica pra mim. Oi? Explica pra mim. Quando você vem pra cá, você trava por quê? Aí, voltou. Não sei, mano. Acho que é um sistema de furto. Não, galera. Mentira. Eu não furto a Malena. Deu presente. Tanto que ela nem pegou o presente ainda. De tão avançada que ela tá. Presente do Spock, ó. Deixa eu ver. Olha, o Spock é real. Será? Aquiles. Aquiles. Vamos voltar pra batalha aqui, ó. Vamos batalhar aqui fora mesmo, Pocão? Vamos, vamos. Vamos upar aqui, meu Kakuna, primeiro, só pra você sentir o poder da abelhona? Vamos. Aqui, ó. Tem uma vaca aqui, ó. Elimina ela. Vamos matar ela aqui primeiro? Que nível que ela é? 11. Ah, suave. Vamos matar ela aqui. Vem. Você consegue expectar isso. Se você apertar L, você consegue expectar. Ah, é? Nossa senhora. Foi a minha vida inteira na parada. A mavaca te matou? Não, mas a gente ficou com 7 de HP na pisada. Ó, mandei o meu PJ aqui. Ó, tô expectando, velho. Ó. Vamos ver se o meu ataque de sorte é feio. O Tengue, o Usa Tengue, o PJ, o Usa Guste. Olha lá, mano. Ó, da hora, né? Da hora expectar. Ó, dei um kick-attack ali, veio dois bife. Meu Kakuna, eu acho que vai upar, hein? Ó, upou. Ó, ele evoluindo aí. Não sei se você consegue ver, mas ele vai evoluir. Não, não consigo. Ó, ele aqui, ó. Em cima da cerquinha ali, galera. Dessa vez não bugou. Vamos lá. Ó, ele vai upar. Você lembra da musiquinha do Game Boy? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô com a sua Star Wars. O Spock tá viajando pra caramba. Ó, virou a abelhona. Ó a abelhona aí, ó, na tua frente. Não tô vendo. Aqui, ó. Olha de novo. Não é uma abelhona, assim. Ah, virou uma abelhinha aí. Eu esperava mais. Ó, tem um Electabuzz aqui, não é? Um Electabuzz. Eu não peito ele, não? Ah, é 38, 32, né? Mano, ó, mano, é sério. Eu vou tentar peitar ele aqui. O Pokémon mais cretino que tem é aquela serpente, mano. A Arbok, né? Não, mano, é triste, mano. Olha, um Paracet. Eu vou trocar direto aqui pro Charmeleon. Não, Paracet. Porque o Charmeleon tem vantagem. Vai, vai, Charmeleon. Nossa, foi Dragon Rage ali. Vamos dar um Amber agora. Vai dar nem graça, velho. Não vai nem clicar. Não surtiu nem muito efeito. Ah, já era, já era. Dá pra capturar, se quiser. Ah, não tô muito afim, não. Agora, o louco, meu Butterfree ganhou 1.700 de XP. Caraca. E o Charmeleon ganhou 1.700. O Butterfree tem evolução depois? Não, ele é a última. Ó, já foi pro nível 14. Ó, o Poison Powder. Eu vou colocar ele no lugar do Harden, que eu acho meio inútil. O Stunpore. Eu vou colocar no lugar do String Shot. O Sleep Powder. Eu vou colocar no lugar do Stunpore, melhor. Ó, eu ganhei três ataques aqui, Spocão. Spocão, vamos batalhar agora com a Borboleta? Certeza? Você lembra o lado que eu te falei antes, no offline? Você falou que ele é forte? Cola aí, cola aí, cola aí. Joga teu Pokémon aí. Bora. Vamos lá. Quero ver o que você vai aprontar aqui. A gente já começa assim, ó. Você dormiu, eu? Aí a gente já pega e faz assim, ó. Sente esse ataque, Spock. Mano, o que que ele tá fazendo, tio? Ele é muito forte, mano. É que tipo... É que é o Mundo Cap. Ó, já foi, ó. O Poe pro nível 15. Joga outro aí. Mano, que triste, velho. Ó, ele já mandou um Graveler. Já pelou, já. É o único, é o mais fraquinho que eu tenho aqui comigo. Vamos assim, ó. Mano, dormiu eu de novo. Ó, agora a gente continua assim, ó. Eu não sei se eu mandar o Poison Powder, você vai receber o dano. Nossa, acordou. Jesus Cristo. Tomou. Tomou um tapão. Foi o hit. Peraí, ó. Mas essa borboletinha, quando ela pegar um level, mano... Ela vai ficar forte pra caramba, mano. Deixa eu só restaurar eles aqui. Restaura ela, que eu vou trazer um Pokémon aqui. Resposta. Que a galera fica perguntando pra mim, cadê ele, cadê ele? Eu vou trazer ele contra você, pra você sentir. Só pra sentir o poder. Você vai sentir a pressão. Ó, Spock, você entrou sem travar aqui agora. Ou não. Aham, tô travado. Ou não. O que que acontece, velho? Não sei, velho. Ou é só na casa da Malena, galera, que o Spock trava? Eu acho que é tentando nos separar, Malena. Tô triste. Até o jogo não quer vocês, cara. Mas não é o jogo que vai vencer. Vai separar o amor de vocês. Malepoque is real. Malepoque is real. Aqui. Tô pronto. Dá uma xeretada nos bols da Malena aqui? É assim que a gente faz, galera. A gente entra aqui na casa dos outros, xereta tudo e vai embora. Eu duvido essa borboletinha peita. Tô jorando de borboletinha, hein? Ô, louco. Subestimou agora, hein? Joga aí. Não, joga aí. Então só sente. Nossa. Sente. Sente o peso. Pra que isso? Os caras agridem, mano. Eu não tenho o de soninho? Olha lá, já foi, já. Não precisou nem disso. Nossa, eu pensei que era o de soninho esse, mano. Vamos ver. Eu não sei inglês. Aí eu jogo qualquer um. Vou pisar em você. Nossa. Ele é pesado. Tô falando. Não, agora você tá pelando. Você tá pelando. Vamos de grande pra grande, então? Ó, até evolui. Eu ganhei o bloque. Bloque, é bom? É, ele serve pra bloquear o ataque, eu acho. Não, nós não bloqueia nada, velho. Não. Aqui, ó. Tom, vou pisar em você. Ó, ó. Ó a pisadinha, ó a pisadinha. O negócio do forró, sabe? A pisadinha. Seria uma pena se você não conseguisse pisar em mim, né, Spock? Mano, por quê? Porque é o meu tamanho, pô. Eu sou maior que você. Mano, não dou dano. O grandão aqui não perdoa, não, hein, velho. Ó lá, ó. Ô. Tô levando. Os Norlex, chama os amiguinho. Tô levando. Chama os amiguinho. Não leva o bronco pra casa, não. Deixa eu só dividir o XP, Spock? Você me permite? Não manda um ataque forte agora, não? Que eu vou upar no meu midrill. Tá, vai. Aí ele pega e manda o pisada na abelha, tá ligado? Eu não sei nem qual que é fraco aqui. Trocou? Ó, troquei já. Mano. Vai matar. Não quero que mate, velho. Ó, não matou. Falhou, falhou, falhou. Ufa. Ó, agora a gente vem aqui e já troca pro Guiarados de novo. Já vem agora eu tomar um couro, mano. Os caras apela, né, mano? Vai machucar, mano. E a galera reclamando. Ah, Matsutaira, mas o Guiarados é fraco no Pixelmon. É fraco, galera? Eu tô vendo aqui a fragilidade dele. É que vocês não conhecem o bicho. Sou o dobro dele, mano. De peso também. Ó, o dobro do nível ele tá tomando um couro. E eu tô paralisado ainda. O Snorlax, ele gosta de ser chamado de gordinho. É o gordinho saliente, o Snorlax. Ó lá, vai morrer. Já era, vai deitar. Ih, rapaz. Ixi, falhou, Spock. Falhou! Não! Faleceu. Ó, 3.800 de XP pro meu B-Drill e 2.600 pro Guiarados, galera. Ó, B-Drill, Focus Energy. Você vai ver na prática. Nossa, vai com a gente já. Marilene. Conheço. João, Marilene, vai. Infelizmente, eu conheço. Vai, Marilene. É que eu não tenho golpe de água, mano. Foi um abraço. Faleceu, mano. Viu? O amor de Marilene me segurou. Não deu nem graça. Aí, ó. Mas o B-Drill evoluiu? Evoluiu. Evoluiu não, né? Eu põe uns níveis aí. Ó, vamos resetar os Pokémon ali de novo. E, galera, eu vou dar um cortezinho aqui. Quando os Pokémon tiver mais ou menos tudo no nível 20, que faltam uns 4 níveis pra upar todos, eu volto com vocês aí pra fazer a Mechanical Anvil. E, bom, galera, voltamos aqui. E tá quase acabando a partida aqui. O Pocão deixou eu ganhar, na real. Na verdade, é o seu que é muito forte, mano. Entendi. É o Pidgey contra um Pidgeot. E ele tá deixando aqui, ó. Ó, vamos dar um Gust. Eu acho que nem vai matar esse Gust meu aqui, na real. Não, vai demorar. Vixe, que bicadinha. Foi um negocinho mó triste, tá ligado? Ó, vai mais uma. Se eu der mais uma, eu mato aqui. Será que se eu der um mata, eu mato, né? Mata. Se você respirar perto dele, você mata. Ó, o Charmeleon que eu usei pra matar, ele ganhou 3 mil e poucos de XP. E o Pidgey ganhou 5.700. Ele já vai upar pro nível 20, ó. Ó, 18. Boa. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 24. Ganhei o Rear Linde, eu não quero. Quase evoluiu. O Twister, eu vou colocar no lugar do Sand Attack. E agora estamos evoluindo, finalmente, pro nosso querido Pidgeotto. Eu ainda não posso voar nele, galera. Mas, tipo, no Pidgeot eu consigo. Não consigo, Spock? Consegue. Ah, então tranquilo. Ó, vamos upando aqui o Pidgeotto. Ó. Toda vez que eu vejo o Pokémon Pando, eu toco aquela musiquinha na minha cabeça. Cara, é muito louco, véi. E finalmente... O meu toca Star Wars. Ganhei outro Twister aqui, não tem problema. E olha aqui, ó. Os Pokémons que conseguimos nesse vídeo, galera. Nosso querido Bidrill. E o nosso querido Pidgeotto. Evoluiu? Ele evoluiu nível 18. Ele tá no nível 22. E estamos na... Olha aí, ó. Ele vai ficar bonitão depois, mano. Ô, você humilha, mano. Pra que fazer isso? Qual é a necessidade, Spock? É, é, é. Será que dá, dá, dá? Eu vou fazer isso, véi. Quase moro. Mas você consegue fazer isso aqui, ó? O quê? Não. Eu só tenho meu barquinho aqui, ó. Ó, o do Spock é só a tartaruguinha, só. Mano, eu acho muito estranho, porque eu sento na cabeça dela, véi. Ó, o meu eu fico estilão aqui em cima. Olha lá, parece que eu fico sentado só no poste. O meu eu fico estilão na cabeça dele aqui, ó. Eu passo por embaixo dessa ponte? Passa. Ou não, né? Eu não passo. É, só que eu chego perto da casa da Valena, né? Ó, consegui subir na ponte aqui, ó. Não dá não, não dá não. O meu eu consigo. Ó, vamos pra casa aqui, Spock? Pra fazer a mecânica Univo. Não tem muito segredo, galera. A gente só vai craftar aqui. Então vai lá, corre, corre, corre. Já tem todos para não ir? Já tem tudo aqui, já. Galera, é o seguinte. Tem trilhões de pessoas me perguntando como que consegue slime. Tanto aqui o pessoal do servidor, quanto vocês nos comentários. E é o seguinte. Eu vou falar pra vocês. Pode entrar aqui, Spock. Deixa o portão aberto. Ó. Vocês precisam de um Pokémon venenoso e jogar ele na água. Se jogando ele na água e eu apertar G perto dele, ele tem 25%. Ele tem 20% de chance de dropar uma slime pra você, entendeu? Cadê? Ó. Não tá funcionando. Aperta G. Ó. Vem um peixe dessa vez. Mas tipo, tem 25% de chance de vir slime. Eu não tenho nem um venenoso, né? Eu acho que não, Pokão. Mas Pokémon venenoso... Que triste, mano. Pokémon venenoso é fácil de pegar. Eu tenho dois slimes aqui, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os ferros, os slimes. E é isso. Só que precisa, né? Redstone, pedra e madeira. Bom, o que a gente vai fazer é isso aqui, galera. Mechanical Anvil. Oh, não. Arbok é venenoso. Boa, Arbok é venenoso. Você tem Arbok? Tenho. Ah, então é de boa. É só jogar ela na água e apertar G, Pokão. Vou tentar aqui. Bom, pra fazer essa Mechanical Anvil, galera, vocês podem estar vendo o craft aí. A gente vai precisar de Iron Bar, Stick Piston e Furnace. Bem de boa. Eu acho que eu não vou ter pedra pra fazer Furnace, tá? Tô pobre até de pedra, Spock. Eu não tenho pedra, não. Não, a gente pega ali e é de boa. Ó, vamos fazer aqui primeiro o Stick Piston, que na real é o mais difícil aqui no Pixelmon, porque não tem slime, né? Não tem bicho. Aí você tem que ficar procurando formas alternativas de conseguir slime. É só apertar G? É só apertar G nele aí, tem 20% de chance. Mas tem que ficar apertando? Tem que ficar apertando perto dele, na real. Até ele dropar alguma coisa. Vamos pegar um pouco de pedra aqui. O terreno é meu mesmo? Então não tem problema. Por favor, não funciona isso não, velho. Funciona, Pocão. Acabei de usar ali, pô. Vai, cobrinha! Você é minha, velho. Você me pertence. Vamos sair aqui da parada? Ela saiu d'água, mano. Olha só, bicho teimoso. Vai pra água, vai. Ó, aqui. Já peguei as pedras suficientes. Vamos fazer aqui nossa fornalha. E, beleza. Já dá pra fazer a Mechanical Anvil. É isso mesmo. Aí a gente só dobra o crafting aqui, desse jeito. Coloca aqui o pistão no meio e a fornalha embaixo. E temos nossa Mechanical Anvil. Só que eu não quero fazer assim. Eu quero fazer um sistema automático igual do Pocão. Ah, vem um peixe. Tem mais chance de vir peixe do que slime, Poc. Pra você ter ideia, olha só a teoria. Eu apertei a barriga dela e ela vomitou um peixe que ela tinha comido, velho. Entendi. Triste, mano. Spock viaja, mano. É muito triste a vida do cobrinha, velho. Olha isso aqui, mano. Vamos fazer aqui, vamos fazer mais dois bols. Demorou, trabalha aí. Você tá dormindo na minha cama, mano? Que calúnia é essa? Como é que você faz isso na minha frente, Spock? Se você quiser, né? Pode... Eu vou pro ladinho. Sabe como é que é, né, Spock? A hora que terminar a gravação aqui... Não, eu não quero não. É tudo brincadeira. Ó, a gente vai colocar um funil aqui. E... Um baú em cima. Só queria falar o teu negócio. Você tá meio jogado, né? Ou eu tô, mano. Você tá vendo? Eu não tenho nem casa, cara. Eu tô dormindo... Você tá meio jogado no meio do mato. É que triste. Tô dormindo no releto. Cara, eu vou até clarear um pouquinho aqui pro você pra não... O bicho não atacar você. Aí, ó. Ó, ela já veio, ó. Ó. Ó, ó, ó. Clareou após eu vir na minha casa aqui, ó. Cumprimentar ela aqui, ó. Vou cumprimentar ela aqui, ó. Pega! Jesus! Pega, Marilene! Marilene, bota a medo. Quer ver? Ó, agora. Ó. Ô, Martins. Oi. Vou esmagar a Poison. Olha lá, ó. Vou jogar os... Esmaga a Poison! Snorlax! Uh! Nossa! Vamos brincar de verdade aqui, ó. Uh! Mano, ele é muito fofinho, mano. Mano, eu amo Snorlax, galera. Se o menino vier aqui na minha casa vai fazer uma surpresa, aí vem... Nós começamos a jogar um monte de Pokémon nela, tá ligado? Tadinha. Ah, não! Ó, Pocão. Agora aqui. Ela tá com um Pikachu na gente, né? Que dó. Triste. Ele tá triste, mano. Ó, tá feito o sistema aqui, galera. Agora é o seguinte. A gente coloca aqui. Ó, eu deixei uns prontos aqui já pra fazer Ultra Ball. Vamos fazer os Poké Ball Lead, os Ultra Ball Lead aqui, na verdade. Só fazer aqui, a gente vai conseguir fazer umas 30. Eu errei o Craft, eu sou uma mula. É assim que faz. Beleza. Já tem feito aqui, vamos fazer 15. Agora a gente só joga nesse baú aqui. Ih, cadê meus carvão? A gente joga os carvão aqui. Era pra funcionar. É assim. Deixa eu ver. Não, não. Você tá de brincadeira. Esse funil tem que ficar aqui. Ô, galera. Ô, galera, desculpa. Perdão. Perdão, galera. O cara dos botes técnicos não sabe ligar o Paulo. Eu nunca joguei Pixelmon. Não, é aqui do lado, mano. Onde tá esse srg. Deixa eu tirar esse bão daqui então, que vai dar B, ó. Você tá com vergonha, que eu sei. Eu sei, Spock. Eu peço perdão a toda a população brasileira pela gaffe que eu acabei de cometer. Ó. Isso, agora vai funcionar. Ó, agora a gente só joga aqui dentro. Ah, agora sim. Ó, e ele vai bater aqui pra gente, ó. Agora coloca o funil ali embaixo com o baú aqui, ó. Calma, senhor. O senhor está muito apressado. Será que eu consigo fazer essa proeza? Com certeza. Você é um cara pique dos galáxias, vai. Aí, ó, subiu. Pronto. Aí. Ó. E tá vindo tudo pra cá, galera. Mas já tô triste sabendo que você vai ter que quebrar tudo isso depois que colocar dentro do seu barraco. Ô, eu sei, mano. Mas depois que você vê o meu barraco, Spock, você vai falar. Não vai ser um barraco. Vai ser o barraco. Você não tá entendendo. Por que que eu não fiz ainda, galera? Tem a galera me cobrando. Matosdaro, cadê tua casa? Você tá morando no relento, cara. Você tá dormindo, tipo, no frio. Galera, calma. Vocês vão entender o porquê. Beleza? Galera, ele é a pessoa mais triste dessa série. Eu sou o único que não tem casa aqui. Ó, o Spock tem casa. O Nofax tem casa. A Malena tem casa. Só eu que não tenho casa aqui. Ó. De, 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 de ferrado na vida tá você. Depois, eu na minha casinha, porque por fora, o pessoal se vestia. Ah, mas depois da sua casinha é da hora, Pocão. Por fora, ele se vestia, ó. Porra, é até um ginásio lá. Bom, finalmente fizemos aqui a Mechanical Anvil. Mas, galera, esse vídeo, infelizmente, vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante na divulgação. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. E é nóis. Quer dar seu adeus aí, Spock? Quer comentar com a gente? Você não precisa mais disso, não. Vou levar embora. Ah, entendi. Tá. Então, galera, caso você tenha gostado do vídeo e você quer mais Pocão aqui no canal, faz o seguinte, deixa aquele gostei boladão e escreve aqui embaixo nos comentários hashtag Pocão. E é isso aí, galera. Valeu, falou e fui. Tchau. Mets 2M.